Com as eleições americanas se aproximando, as incertezas aumentam e o mercado financeiro se torna mais volátil, principalmente com o atual cenário econômico nos Estados Unidos. Por um lado, a gente tem o governo do Joe Biden, que precisou liderar com um período de alta inflação que atingiu os consumidores e, consequentemente, vai impactar em suas decisões de voto nesse ano. Pelo outro lado, a gente tem o Donald Trump, que foi condenado judicialmente sendo o primeiro presidente da história dos Estados Unidos a passar por isso. Será um ano bem disputado, com visões econômicas bem diferentes e que vão afetar a economia americana de alguma maneira. Nesse vídeo, eu vou te trazer pesquisas eleitorais até o momento de quem pode ser o próximo presidente dos Estados Unidos, como foi historicamente anos de eleição para a Bolsa americana e, principalmente, após a eleição, como que eram os anos da Bolsa americana. Vocês vão entender tudo isso, como isso vai impactar a economia ou não e como Donald Trump ou Joe Biden vai liderar isso melhor para os Estados Unidos ou pior. O que eles vão trazer de benefício para cada um dos lados, que provavelmente são os mais fortes candidatos que a gente tem hoje nos Estados Unidos, para uma vitória em 2024, agora, nas eleições dos Estados Unidos. Antes de eu mostrar todos esses estudos para vocês, deixe aqui embaixo nos comentários qual dos dois presidentes você votaria se você estivesse nos Estados Unidos. Ou se você já mora por aí nos Estados Unidos, me diz quem você vai votar. A eleição nos Estados Unidos é tradicionalmente dividida apenas entre os partidos democrata e republicano. Só para vocês terem uma ideia de comparação, o partido democrata é visto como a esquerda e o partido republicano, que é o de Donald Trump, é o partido de direita. Então, nesse ano, a gente vai ter o Joe Biden, que é do partido democrata de esquerda, tentando a sua reeleição, e o Donald Trump tentando voltar a ser presidente dos Estados Unidos depois de ter ficado na presidência durante os anos de 2017 a 2021. Aqui a gente consegue ver a tendência de votos por estado nos Estados Unidos para cada um dos dois eleitores, democratas e republicanos. O que a gente pode ver aqui é que tem muito mais republicano hoje pintado do que democrata, mas cada estado tem o seu peso ali, vamos dizer assim, nos votos. Mas o que os políticos normalmente vão focar é nesses estados aqui que eles estão listrados, que são os estados pêndulos, né, que eles falam, que são basicamente aqueles que estão indecisos ainda, se eles vão para um lado ou para o outro. Então eles tentam focar suas forças ali para trazer um pouco mais de voto para eles. Só para vocês terem ideia, esses estados pêndulos que a gente fala, né, que são esses indecisos, eles têm 20% do total do peso dos votos ali dos Estados Unidos. Aqui a gente tem um outro estudo feito pelo New York Times que basicamente perguntou qual presidente eles votariam, né, Joe Biden ou Donald Trump, para a presidência nesse ano. E a gente pode ver aqui que eles colocaram o principal, esses estados aqui, que Donald Trump estaria ganhando em todos eles, basicamente o Biden só em um aqui nessa eleição, nesse ano de 2024. E todos esses estados foi o que o Joe Biden levou, né, nessa última eleição, né, ganhando todos os votos aqui desses estados. E você vê que todos eles mudaram o voto aqui basicamente para o Trump agora, depois de não ter gostado muito de como foi a presidência do Joe Biden. E aqui a gente tem várias outras pesquisas de vários outros departamentos que mostram, né, que Donald Trump provavelmente seria o próximo presidente dos Estados Unidos agora em 2024, né, mas ainda assim muitos estudos aqui mostram que os dois estão muito similares em questão de votos, né, vai ser realmente ali por pequenos percentuais de diferença entre um e outro, pelo que mostra que as pesquisas vai ser bem acirrado. Agora que a gente já viu algumas pesquisas, a gente pode entender como cada um dos dois poderia afetar positivamente ou negativamente a economia americana. Vamos começar olhando a visão econômica do Biden. A primeira coisa que a gente vê hoje falando do Joe Biden é a sua desaprovação, né, do seu governo, ou seja, as pessoas estão gostando menos do seu governo desde o início de 2020 ali que ele começou a governar os Estados Unidos e aí vocês podem ver que está em 56% as pessoas que não aprovam o governo dele atual contra 38% que aprovam, ou seja, a grande maioria não está aprovando os movimentos e as coisas que eles têm feito. O que a gente consegue ver é que o Biden atualmente está com uma desaprovação maior do que a mesma época do Trump, né, então você vê que Trump quando estava eleito ele tinha 54% de aprovação durante o mesmo período ali onde a gente fez esse cálculo aqui do Biden e o Biden com 56%. A diferença não é muito grande, mas ainda assim mostra que o Biden está um pouquinho pior da mesma era do governo do Trump. Muitos dos eleitores de Biden em 2020 apontam justamente a questão econômica como a principal motivo para mudar o seu voto agora em 2024. Os eleitores, eles sentiram bastante os efeitos da inflação no bolso, né, ficou tudo mais caro, principalmente em 2022, quando a inflação atingiu um pico de 9,1%, o que começa a pesar contra o candidato que foi eleito. O mercado avalia bem o multilateralismo de Biden, que resulta em acordos bem-sucedidos com outros países que podem beneficiar a economia americana. Os analistas apontam que a continuidade do governo Biden pode ser um fator-chave para garantir estabilidade aos mercados financeiros, que já estão acostumados com a forma de governo e uma mudança provavelmente causaria uma certa volatilidade. Por outro lado, a reeleição de Biden representa riscos em relação ao aumento de impostos e de um crescimento mais elevado dos gastos públicos, que podem pressionar novamente a inflação. Agora, no caminho oposto ao atual presidente Joe Biden, a gente tem o Donald Trump, do lado da direita, que aposta na desregulamentação da economia e na diminuição de impostos. Uma das coisas que o Trump tende a fazer é, de fato, diminuir os gastos públicos, que, obviamente, ajudariam muito nessa questão da inflação, que foi um dos grandes causadores da desaprovação do governo atual. O que a gente consegue ver nesse gráfico aqui é a taxa de desemprego na época do Trump e, principalmente, do Obama. Então, o Obama diminuiu bastante a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Para mim, ele foi um excelente presidente na época também. E Trump pegou dele, os Estados Unidos, uma economia muito boa, e, de certa forma, diminuiu a taxa de desemprego também por lá, o que é visto muito bom economicamente. E, provavelmente, ele vai mostrar isso agora na sua próxima eleição como algo forte, um ponto forte dele. Por outro lado, a gente tem a política protecionista de Trump, que prefere restringir as relações comerciais dos Estados Unidos com outros países, ao invés de estimular. É um dos principais pontos negativos levantados contra o candidato. Então, por outro lado, a gente vê que o protecionismo, ou seja, ele tentar mais importar do que exportar, fez com que a balança comercial ficasse bem negativa aqui na sua era de governança em si, vamos dizer, como presidência, já que ele focava muito mais em importar as coisas do que mandar para fora. No entanto, a inflação se manteve abaixo de 3% durante todo o seu governo, o que é de extrema importância para os eleitores que sentem isso de forma direta. E, de maneira histórica, a corrida eleitoral agora de 2024, ela está sendo marcada pelo julgamento que levou Trump a se tornar o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser condenado judicialmente por algum crime. Trump foi condenado por 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais, todos relacionados ao pagamento de 130 mil dólares a Stormy Daniels, atriz de filmes adultos. A condenação não impede que Trump seja eleito presidente, e, aparentemente, também não deve ser um forte impacto sobre os seus eleitores. Segundo pesquisa conduzida pela NPR, 67% dos eleitores disseram que a condenação de Trump atual não impactaria seus votos no candidato. Agora vamos dar uma olhadinha no que aconteceu no passado, historicamente, nas eleições com a Bolsa Americana. Qual foi o impacto direto? Tem uma imagem que eu adoro mostrar, principalmente em época de eleição, que pega aqui todos os anos eleitorais de 4 em 4 anos, de 84 a 2020, e mostra como a Bolsa Americana, o S&P 500, valorizou após a eleição nesses anos. Então, um dia depois, um mês depois, três meses depois, seis meses depois e um ano depois. E o que a gente pode observar aqui, independente do ano, independente de quem ganhou também, se foi um esquerda, direita, democrata, republicano, a gente vê que a maioria dos anos de eleições, um ano depois, a Bolsa Americana sempre fechou no positivo. Então, a gente vê aqui uma média de 21% de valorização nos anos eleitorais, excluindo aqui anos, que nem o ano de 2000, que a gente teve a bolha.com, e a de 2008, que a gente teve o creche imobiliário. Então, foram crises absurdas que não tinham o que fazer, a Bolsa de fato caiu. Mas, restam essas duas crises que a gente teve gigantescas, os outros anos foram positivos. Aqui, a gente tem uma imagem comparando a rentabilidade da Bolsa Americana na era do Trump e na era do Joe Biden agora. Então, em vermelho, a gente tem o Trump, que desde o seu início do governo até o final, ele valorizou a Bolsa Americana em 49%, e Joe Biden, até o momento, ele valorizou a Bolsa Americana em 50%. Então, a gente consegue ver que, basicamente, entregaram o mesmo resultado na valorização da Bolsa Americana, que, de certa forma, conversa um pouco com as decisões deles, mas não diretamente. E mostrando, novamente, que a situação da Bolsa Americana tem muito mais a ver com a situação macroeconômica, com as coisas que estão acontecendo na economia de forma geral, do que, de certa forma, o presidente que está ali. E o interessante é que a Bolsa Americana já subiu mais de 14% somente desde o início desse ano, seguindo a tendência histórica que a gente tem de valorização em anos de eleição. Por isso que é bem interessante a gente sempre manter nossos aportes, porque, independente de quem for ganhar, a tendência é que a Bolsa fique no positivo até um ano depois da eleição. E eu queria aproveitar para convidar vocês para participarem de um evento que eu vou fazer de lançamento no dia 9 de julho, às 8 horas, horário de Brasília, onde eu vou lançar o Dólar Pro, que vai ser um novo treinamento meu para ensinar vocês a fazerem valuation. Então, se você quer aprender a encontrar o preço-alvo das ações, dos REITs, saber comprar as empresas mais baratas para ganhar mais dinheiro, que é exatamente o que eu faço, que é o que a gente também tem na nossa casa de análise, que a gente faz ali com os analistas, eu vou mostrar todo o trabalho que eu tenho e que os analistas de Wall Street fazem para encontrar os preços-alvo. Como eles calculam aquilo? Qual planilhas eles utilizam? Como você pode fazer isso de uma forma bem didática? Então, se você gosta da minha forma de ensino, se você gosta dos meus conteúdos, vê que eu entrego as coisas com a maior sinceridade, com o meu maior potencial, eu tenho certeza que você vai adorar o dia 9 estar com a gente, porque lá também eu vou passar vários conteúdos bem legais sobre análise fundamentalista, como você cria um valuation, ideias muito legais para você aprender. Então, eu vou deixar um QR Code aqui em cima na tela ou até mesmo o link na descrição. Vocês se inscrevam, participam desse evento que eu vou fazer no dia, que vai ser gratuito para mostrar um pouco sobre o Dólar Pro, mas também trazer conteúdos muito legais para vocês que vão sair aprendendo, mesmo que vocês não deem o próximo passo para o Dólar Pro. A gente está até rodando uma pesquisa no grupo do WhatsApp do Dólar Pro, para quem está entrando ali esperando o dia do lançamento, perguntando o que vocês gostariam de ver em um treinamento de valuation focado para a Bolsa Americana, que ainda não tem no mercado brasileiro. Então, se você quiser entrar até para preencher esse formulário, vai ajudar muito a gente a entender realmente o que vocês buscam. Bom, agora o que esperar para 2024, esse ano de eleição em si, olhando para agora? Para 2024, os economistas acreditam que o mercado de títulos, que seria renda fixa, provavelmente seria beneficiado se Biden fosse reeleito. Enquanto, no caso de Trump, voltar a ser presidente, seria melhor para o crescimento da economia, mas pior para os títulos, vamos dizer, de renda fixa. Os investidores devem esperar, de certa forma, uma volatilidade um pouco maior na Bolsa Americana entre setembro a novembro, que é a época de eleição e decisão do novo presidente. E de acordo com dados da BlackRock, o mercado de ações dos Estados Unidos tem quase duas vezes mais chances de sofrer perdas durante um ano não eleitoral, em comparação com o ano que temos eleições. Olha que interessante esse estudo da BlackRock, até para complementar aquela ideia que eu trouxe para vocês, que em anos de eleição a gente tem 83% de chance de ter o ano sendo finalizado no positivo, ou seja, 2024 fechando a Bolsa Americana no positivo do que no negativo. Em apenas quatro anos aqui, desde 1932, a gente teve a Bolsa fechando negativos em anos de eleição. Tem um estudo muito legal aqui para a gente fechar com chave de ouro, onde mostra para a gente a rentabilidade do S&P 500, que é a Bolsa Americana, durante 1950 a 2024, aqui no mês de março. Se você tivesse investido 10 mil dólares durante esse período, investindo ali consequentemente, você teria uma valorização de 3 milhões de dólares, ou seja, 8% ao ano de rentabilidade desse dinheiro investido, ou seja, de 10 mil dólares colocados ali investidos. E aí eles aproveitam e comparam com essa mesma rentabilidade se você investisse somente em anos escolhidos por você, seja republicano ou democrata. Vamos supor que você só queira investir nos anos que o democrata esteja no poder ou que o republicano esteja no poder, que é esquerda e direita. Qual seria a diferença de rentabilidade? Então a rentabilidade seria muito pior. A gente vê aqui que 10 mil dólares se tornariam 400 mil dólares em anos somente democratas e 77 mil dólares em anos somente republicanos, que dá uma média de retorno de 2% a 5% anual, ou seja, bem longe dos 8% de quem investiu somente no S&P 500 independente do governo. Então o que essa imagem mostra para a gente? Que independente de qual governo está tomando posição, você tem que continuar investindo na Bolsa Americana, escolhendo boas empresas, encontrando boas opções, que o longo prazo vai te beneficiar muito mais do que você ficar escolhendo períodos ali que você vai colocar o seu dinheiro. Muito interessante esse estudo, faz a gente pensar um pouquinho de que, cara, o investidor de longo prazo, que investe todos os meses, que compra bons ativos, é o que sempre vai vencer. Agora aproveita, deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua opinião sobre esses estudos que eu mostrei aqui, o que você acha que vai acontecer com a Bolsa Americana, e quem você acha que vai vencer a eleição nos Estados Unidos agora em 2024. E lembrando que se você tem interesse num treinamento de valuation que a gente vai fazer para a Bolsa Americana, para você estudar mesmo, aprender a encontrar boas ações com bons preços, saber encontrar o preço certo para comprar aquela ação, aquele REACH na Bolsa Americana, você precisa participar do dia 9 de julho. Então deixando o link aqui embaixo ou até o QR Code para você escrever e é gratuito a participação do evento. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais! Tchau!